E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal trazendo aqui novamente pra vocês mais um unboxing nesse mês Tivemos 4 ou 5 vídeos de unboxings aqui, mas é que eu tô fazendo um upgrade no PC, né? Então logo vou mostrar pra vocês qual vai ser o setup novo PC no ano 2024, tá chegando aí, eu já tô preparando as coisas E agora acabou de chegar mais uma embalagem aqui pra me inventar, Kabum, lá que eu peguei agora recentemente Diferente dos últimos vídeos que foram a placa-mãe, a memória também, que foram vídeos pra dar um up no PC de performance e tudo mais Mas essa é mais uma questão estética do PC, faz um tempo que eu queria e agora eu consegui pegar, vamos fazer aqui o unboxing Pegar o assistente aqui, né? Vamos abrir a caixa Chegou uns dias atrás pra mim, agora que eu tô abrindo, deixei pra abrir aqui pra vocês Aqui lembrando aí galera, você que não é inscrito, já se inscreva no canal, deixe seu like pra fortalecer, beleza? Ative o sininho de notificação sendo coordenado e nenhum conteúdo aqui, beleza? Acho que a maioria já entendeu o que é isso aqui, mas vem uma caixa enorme Olha, a caixa é até maior do que eu imaginei, vem bastante, só pra proteger, isso aqui é bom, só pra colar a caixa E aqui está ele, isso aqui é um suporte pra gabinete, pra colocar a placa de vídeo na vertical Eu queria, faz um bom tempo que eu queria colocar isso, né? E no meu caso, tive que pegar esse conjunto da Cooler Master, que é o V3 Que ele vai adaptar o meu gabinete, apesar de ser um gabinete novo, bonito, bem amplo, tipo aquário, né? Ele não vem já com o suporte original pra você colocar Ou seja, quando não vem, se vem o suporte, basta você comprar o cabo PCI 3.0 ou 4.0, né? E colocar que vai funcionar No meu caso, não, eu tive que pegar esse suporte Que ele vai adaptar todinho ao meu gabinete Então, vamos escolher aqui na cor preta, pra combinar com o gabinete Deixa eu tirar aqui o lacre Eu quero rasgar a caixa Pera aí Pera aí Pera aí 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 Deixa eu tirar pra cá Vamos abrir Aqui Vai ficar difícil aqui Aí, isso aí Vamos ver Vamos ver o que vem aqui dentro da caixa Primeiro Uma coisa já rodou A caixa não tem mais nada Não tem nada aqui Pá, pá, pá Tá Vou colocar Esse aqui, galera, é o suporte Olha Olha Ele fica mais ou menos assim É um suporte bem bonito Ele tem um ajuste aqui Se eu não me engano Ele também tem um ajuste Eu vou ter que ver certinho no manual Mas ele tem um suporte aqui Pra você ficar mais próximo do gabinete Ou mais longe da placa-mãe Também tem um suporte, um jeito que ele Deixa eu ver se eu consigo Aqui, ó Aqui, ó Deixa eu travar ele aqui Pra nós ver Aqui, ó Que ele vai rodar Que ele vai vir um pouco Deixa eu puxar um pouco mais Deixa eu ver aqui Aqui, ó Aqui, ó Tá vendo? Você vai deixar ele mais pra frente Ou mais pra trás Deixa eu Aqui a saída Aí depois que você colocou Você vai rodar aqui essa travinha Pronto Tava tentando rodar com ela travada E ela não se move Aqui você prende Isso aqui Você vai adaptar nas baias Nas saídas que você tem atrás do computador Onde coloca a placa de vídeo Qual que é? Pera aí Antes de eu falar sobre isso E aqui tá o cabo também Que veio nele, né? Deixa eu abrir aqui Vou usar o assistente com calma Que estraga esse cabo aqui Dá problema Aí, galera É um cabo 4.0 Da Cooler Master Então, como é que vai funcionar? Vai passar Aqui embaixo, ó O cabo Aqui, ó Ele vai ficar mais ou menos aqui Eu não tenho aqui as entradinhas pra prender ele e tudo mais Aqui A placa de vídeo vai ficar aqui E esse outro cabo aqui Eu vou conectar na placa-mãe Certo? Então, essa imagem vai ficar logo Logo eu vou fazer um vídeo pra vocês Mostrando como que ele fica no gabinete Tudo mais Mostrar o antes e depois Com e sem esse aparato aqui, beleza? Que foi a falando também sobre essa parte O que que acontece? Como eu falei A minha placa-mãe Minha placa-mãe não Meu gabinete Ele não tem um suporte nativo Pra colocar a placa de vídeo na vertical Se tivesse Basta eu ter comprado este cabo Que é o cabo PCI O extensor, né? PCI Express Que já funcionaria tranquilamente Mas como ela não tem Eu tive como pra esse Que ele vem com essa parte O que que isso acontece? No caso Qual que é a desvantagem desse aparelho? Então Essa parte aqui Ela vai tampar exatamente Todas as baias que saem Ali da original da placa de vídeo CESA No meu caso não vai ser um problema Porque eu só uso a placa de vídeo Eu não tenho uma placa de rede externa Nenhuma placa de captura ali Pra conectar Mas caso você tenha Você teria que pensar Se vale a pena comprar Esse suporte ou não Isso aqui ele vai tampar todos E vai ficar mais pra frente Quando o gabinete já tem Não tem esse problema Porque você consegue utilizar As baias traseiras ainda normalmente Sem problema nenhum E a placa de vídeo na vertical Porém no meu caso Assim como eu não uso Uma placa externa Ali E Não ia que Não quero comprar Um outro gabinete apenas Para ter um suporte Nativo Mas eu vou pegar Esse suporte aqui Da Cooler Master Que ele já vai me atender Muito bem Então beleza Então logo logo eu trago aqui Para vocês Mostrando como ele ficou Falou Valeu Então pessoal Foi assim que ficou A placa no gabinete Depois que ela ficou Virada Estou utilizando O suporte Da Cooler Master Olha Como é que ficou Mais ou menos Aqui atrás Certinho Tive que tirar todos Os dentinhos Que eu falei Que Onde usa O espaço Lá VGA Todos os suportes Para prender as placas Olha Olha Dá para ver Está conectado O PCI Ali nele Aí aqui na placa de vídeo E Ela acabou ficando Assim no gabinete Olha Deu mal Olha Como que está aqui Mais ou menos Olha o cabo passando Ali embaixo Aí sobe Conecta E o outro fica aqui embaixo Da placa de vídeo Olha Deixa eu ver se dá para focar melhor Aí olha E no gabinete Olha Quando você está jogando Ela fica assim olha Outra cara aqui para o gabinete Olha que bonito Mas é isso aí galera O vídeo vai ficando por aqui Esse foi o unboxing E o teste Mostrando para você Como que fica No gabinete Beleza Mas é isso aí galera Deixa seu like Se inscreva no canal E ative o sininho de notificação Para você não perder nada E nenhum conteúdo aqui no canal Beleza Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau